Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, como todos vocês já sabem, ontem, no dia 9 de junho de 2022, o IBGE trouxe mais um edital complementar, desta vez oferecendo mais 48 mil vagas para recenseadores que irão atuar no Censo Demográfico de 2022. Porém, este novo edital tem gerado bastante revolta por parte do pessoal que participaram do processo seletivo no primeiro momento em que o mesmo foi ofertado. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Já quero deixar claro que tem coisas aqui no edital que eu concordo com o IBGE e tem coisas que eu também discordo. E é sobre isso que nós vamos estar comentando aqui, tá? Só que antes disso, eu quero te pedir que você fique até o final deste vídeo. Também já comente, né, pessoal? Já defende o seu ponto de vista aí, se você achou justo ou não o IBGE trazer este novo edital com vagas complementares, tá bom? Deixa seu like também, porque é assim que o YouTube entende que o vídeo é importante e vai divulgar para demais pessoas aqui na plataforma. Pois bem, pessoal, eu trouxe este edital aqui, este novo edital complementar, eu trouxe aqui no canal. Se você não assistiu, o vídeo está aqui na descrição, tá? Como nós sabemos, as inscrições vão do dia 9 até o dia 15 de junho. E o pessoal está revoltado porque, neste novo edital, o IBGE não está cobrando taxa de inscrição e também o IBGE, o pessoal que vai concorrer a estas vagas, não precisarão realizar provas. Então o pessoal aí que concorreram no primeiro momento, né, pagou uma inscrição altíssima e depois tiveram que passar por uma prova, encarar a banca da FGV e agora o IBGE traz mais 48 mil vagas, digamos assim, de mão beijadas, né, para este pessoal que irá entrar desta vez. Porém, pessoal, tem uma parte aqui que vocês têm que entender. O que levou o IBGE a trazer esta facilidade imensa para que estes novos recenseadores entrem para o censo demográfico sem precisar passar por uma prova ou sem precisar, né, até mesmo pagar a inscrição. Eu não sei se isso já tinha acontecido em censos anteriores, né, mas como nós sabemos, este censo demográfico de 2022 foi bastante polêmico, né, foi estar sendo bastante polêmico. Foram cancelados duas vezes, então o pessoal foi cansando, foi cansando. E desta última vez, as inscrições não atingiram as vagas necessárias para realizar o censo. Uma coisa que eu não concordo com o IBGE foi o seguinte, tem vários inscritos aqui no canal dizendo, Andrade, é o seguinte, na minha cidade tem vários não aprovados e surgiu vagas para este novo processo, né, Por que o IBGE não pegou estes não aprovados e contratou? Pessoal, eu não sei. Pode ser que estas vagas que apareceu aí na sua cidade, pode ser para PCD, pessoas com deficiência, né, pode ser que estas vagas não atingiram o pessoal necessário e o IBGE veio abrir novas vagas para PCD. Agora, eu não sei, né, eu olhei as vagas lá, realmente tem bastante vagas, inclusive lá no município que o meu irmão passou, tem 15 vagas agora, 15 vagas mesmo. Então, bastante vagas, né, para uma cidade pequena. Tem cidades aí com mais de 200 vagas agora complementares. E o IBGE falando, Andrade, por que? Tem várias pessoas que estão no banco de reserva, digamos assim. Por que o IBGE não vai pegar esta reserva e usa como está lá no edital, né? Tem gente até perguntando se cabe um recurso. Não tem links para recursos, tá, pessoal, infelizmente. Só que eu acho uma injustiça se isso realmente está acontecendo, se o IBGE está deixando este pessoal aqui no banco de reserva e está oferecendo novas vagas, essas vagas que seriam deste pessoal aqui, né, de acordo lá o edital, o primeiro edital, o IBGE poderia usar, sim, este pessoal aqui não eliminados, aprovados, porém, não eliminados, né? Então, se isso estiver acontecendo, se essas vagas que estiver oferecendo aí não for para pessoas com... para PCDs ou até para PPPs, o IBGE está fazendo-se uma injustiça com esse pessoal do primeiro momento... que participou do primeiro momento do processo. Porque esse pessoal aqui pagou inscrição. Esse pessoal aqui fez prova, independentemente que ficou no banco de reserva. Mas eu não sei se isso é o caso, né, pessoal? Eu não sei, porque pode ser que essas vagas que estão sendo oferecidas no seu município podem ser para pessoas com PCDs ou para PPPs, tá, pessoal? Analise aí direitinho, né? Vê lá, vai no anexo quadro de vagas, observa direitinho se é para ampla concorrência ou não. Agora, eu entendo também que o IBGE precisava fazer isso mesmo, né, de facilitar essa nova entrada para essas pessoas que estão chegando agora. Por quê? Porque, pessoal, se no primeiro momento o IBGE não conseguiu, o IBGE não conseguiu, digamos assim, despertar o interesse nas pessoas em participar do censo, fazendo provas, pagando inscrição, se no primeiro momento que o censo estava a todo vapor, né, na mídia, aqui no canal, aqui no YouTube, várias pessoas falando sobre o censo, se naquele primeiro momento o IBGE não conseguiu atingir o interesse das pessoas em fazer parte desse censo, como recenseadores, não será desta vez, né, que o IBGE vai conseguir, se continuava a mesma parte burocrática. Então, o IBGE veio, tirou toda a parte burocrática e agora está oferecendo essas vagas de mão beijadas somente para escrever, entrar lá, né, no site do IBGE e jogar o currículo, né? Eu acho que isso aí era necessário fazer mesmo, né, desde que não tenha vagas no banco de reserva, como eu estou falando. Se já tivesse pessoas ali, né, aprovadas, mas não eliminadas, o IBGE poderia muito bem usar essa mão de obra, sim. Agora, se não tivesse, né, essas pessoas, vamos supor, lá no município que o meu irmão concorreu, concorreram, se não me engano, quatro pessoas e tinha 19 vagas. Então, só concorreram quatro. Então, 15 vagas ficaram em branco. Então, imagina se o IBGE falava, vai ter que fazer prova, vai ter que pagar a inscrição. O IBGE nunca queria atingir essas pessoas, né, nunca queria despertar o interesse dessas pessoas em participar do censo. Mas mesmo com todas essas, agora, para vocês verem, foram 126 mil classificados no processo, enquanto que as vagas tinham que ser 180 mil recenseadores, 183 mil, se não me engano, recenseadores, para que o censo ocorra. Então, por isso, o IBGE facilitou bastante esta entrada, esta entrada desse pessoal que está chegando nesse segundo momento, tá? Mas, se não fosse assim, o IBGE não iria atingir. O pessoal está falando, ah, não, mas é muita injustiça com quem pagou a inscrição. É muita injustiça com quem fez as provas. Pessoal, o IBGE, infelizmente, não tem culpa nesse processo. Por quê? Na pandemia, não foi culpa do IBGE de ter adiado o censo, porque ninguém ia querer receber recenseadores em casa, né? Ia ter os recenseadores, ninguém ia querer sair de porta em porta com a pandemia aí, matando milhões de pessoas. Então, no primeiro momento, não foi culpa do IBGE em ter adiado o censo. Depois, de novo, não foi culpa, porque não teve verba, teve que adiar de novo para este ano. Agora, o IBGE teve que usar deste artifício para chamar mais atenção, porque o IBGE, mesmo cobrando as taxas, as provas, não conseguiu afetar o pessoal. E desta vez, o IBGE pode ser que consiga ainda, mas eu creio que ainda vai ficar muitas vagas mesmo para trás. O IBGE vai ter que fazer uso de mãos de obras de outros municípios, ou ainda o censo vai ter que durar mais um pouquinho do que o esperado aí pelo IBGE, usando, né, fazendo assim o uso desta pouca mão de obra que o IBGE conseguiu com este processo seletivo, ou ainda com este processo seletivo complementar desta vez, tá? Fica aqui a minha interpretação sobre isso. Não estou aqui do lado do IBGE e também, né, não estou aqui para julgá-lo. Estou aqui mesmo só para trazer os dados para vocês, explicar por que isso está acontecendo, né? Eu acho certo isso não fazer prova e nem cobrar as inscrições, desde que dos municípios, que estão sendo oferecidas vagas, não tenha ninguém no banco de reserva. Se tiver alguém no banco das reservas de vagas, o IBGE deveria sim utilizar esse pessoal aqui, tá? Mas é isso a minha interpretação sobre isso. Se você ficou até o final desse vídeo, comente aí que ficou até o final, porque assim eu vou saber que você é um dos nossos inscritos fiéis aqui do canal. Eu te agradeço bastante e sinta-se abraçado aqui no nosso canal. Tudo bem, pessoal? Brevemente traremos mais vídeos com mais informações para vocês aqui no canal Pedreiro Mineiro. Falou e até o próximo vídeo.